C'est promis. Pronto! Salut à tous! C'est ça, les bienvenus sur YouTube. Já comecei aqui no Instagram, agora estamos no YouTube e no Instagram para fazer mais uma aula de francês básico. Ou seja, para você que não fala nada de francês ou você que começou a aprender, mas fala ainda muito pouquinho e você precisa dominar a língua francesa. Se você quer ir para o YouTube, é só você entrar no meu canal, a Veckelisat, e você vai conseguir assistir pelo YouTube também, sendo que pelo YouTube eu compartilho a minha tela, tá? Então, obrigada, Coelho Emerson, Coelho Emerson, que está perguntando se eu tratei da minha sinusite. Queria ter dito isso em francês. Você poderia dizer Estou com muitas doenças ao mesmo tempo, Estou vivendo da ajuda, mas amo o francês. E da Lina, vamos embora! Tem aula aqui todo dia para você, tá bom? Sem desculpa aí. Super! Então, gente, olha lá, a galera já viciadíssima, Mariana. Super, super! Vamos lá, então, mais uma aula. E a aula de hoje é uma aula extremamente útil, porque nessa aula você vai entender como fazer perguntas. E a gente vai dividir essa aula em dois, porque ela é muito importante, não só muito importante, mas tem muita coisa para a gente ver. Então, hoje... Deixa eu abrir aqui o negócio. Prontinho. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês no YouTube. Se você está assistindo pelo Instagram, recomendo que você venha assistir aqui pelo YouTube também, ou só pelo YouTube, ou pelo YouTube e pelo Instagram, né? Tem gente que acaba preferindo fazer assim. E eu vou deixar assim, tá? Então, o nosso assunto da aula de hoje é como... Opa! Deixa eu pular aqui. Inserir quebra de página. Olha lá. Como fazer perguntas em francês? Como fazer perguntas em francês? Então, se você tem uma pergunta para mim, você vai poder fazer essa pergunta em francês hoje mesmo. O ponto... A coisa importante que vocês têm para saber é que em francês tem alguns aspectos que a gente pode observar. Primeira coisa... Gente, eu aqui no YouTube ainda não falei, mas vou falar agora. Se você sempre assiste as lives do Avequilizar, manda aqui a hashtag Avequilizar. Manda a hashtag BCA. Se você é meu aluno ou minha aluna do curso completo de francês online, manda a hashtag Avequilizar. E se você está dando os seus primeiros passos da primeira vez que você está assistindo uma live comigo, então, manda aqui hashtag primeiros passos para eu poder te dar as boas-vindas. E quem já compartilhou, manda aqui compartilhei para eu poder te mandar um beijo. D'accord? Então, salut, ça va? E aí, o nosso assunto de hoje é uma aula de francês básico em que vocês vão ver como a gente faz perguntas em francês. E eu vou trocar aqui a ordem. Como a gente faz perguntas em francês? A gente, para isso, precisa entender que existem dois tipos mais importantes de perguntas. Então, dois tipos de perguntas. A gente diria ouverta, vou pôr em francês já, hein? Ouverta, que significa perguntas abertas, e perguntas, les fermées, perguntas fechadas, né? Perguntas abertas e perguntas fechadas. Como assim, Elisa? Em português, a gente diz da mesma forma. Então, quando eu quero dizer que uma pergunta é fechada, vamos começar pelas fechadas. Quando uma pergunta é fechada, a resposta é só we, que significa sim, ou não, que significa não, tá? Então, é só isso aqui que eu posso responder. Lá aqui. Então, perguntas fechadas são aquelas que eu respondo por sim ou não. Vamos ver alguns exemplos aqui em português mesmo? Por exemplo, eu esqueci o nome, o Emerson, que me falou Elisa, você tratou da sinusite? Elisa, você tratou da sinusite? A minha resposta pode ser sim ou não. Eu não preciso responder longamente, nada disso. Eu posso só falar sim ou não. Não fiz nada, né? Eu não preciso dar uma explicação, a não ser que ele me peça uma explicação. Mas eu não sou obrigada a isso. Então, é uma pergunta fechada, fermée, tá? E aí, o que seria, então, uma pergunta aberta? Uma pergunta aberta é quando a resposta não pode, de jeito nenhum, ser uma resposta por sim ou não. Por exemplo, quando você... Eu vou perguntar para o Juan Fetari, que está falando que mora em Paris há sete meses, está estudando e assistindo todas as minhas aulas. Super, Juan. Então, por exemplo, eu poderia perguntar quando você chegou. Ele não pode me responder oui ou non. Não pode me responder sim ou não, porque não vai querer dizer nada. Então, para ele poder me responder alguma coisa, ele vai ter que dar uma explicação. Então, as perguntas que são o verta, abertas, né? Que significa abertas, a resposta é longa. É longa nesse sentido. Ele vai ter que me dar uma resposta que não seja sim ou não, tá? Se você quer acompanhar o que eu estou escrevendo, vem aqui no YouTube, a vequenizar, muito simples, e você vai encontrar tudo isso que eu estou anotando para você também anotar no seu caderno. Afinal de contas, gente, se vocês querem fazer do ano de 2020, o ano definitivo do francês de vocês, vocês precisam mudar a chavinha. Para de assistir aqui no Piloto Automático e vem fundo aqui comigo. A aula é raiz mesmo, então é para vocês anotarem as coisas, para vocês fazerem perguntas no final, para a gente poder avançar com o que a gente tem aprendido. Senão, vocês vão ficar sempre no nível básico do básico, tá? Então, a gente viu que existem dois tipos de perguntas. As perguntas abertas, as perguntas fechadas. As abertas eu respondo longamente e as fechadas eu respondo por o e ou não, sim ou não. Então, a gente vai ver primeiro, para a gente começar a gente vai ver as perguntas. Eu ia falar fechadas, mas não. A gente vai ver as abertas. Por quê? Kleber, eu já vejo a sua dúvida, tá? Gente, guarda aí a dúvida para o final, para eu poder concentrar aqui e passar direito o que eu quero passar para vocês. E assim que a gente termina, eu abro para vocês me fazerem perguntas. Então, a gente vai ver as perguntas abertas. Como que eu sei quando uma pergunta é aberta? Ela é aberta quando tem alguma palavrinha que indica que aquilo é uma interrogação. E essas palavras, em francês, se chamam mot interrogatif. Então, mot significa palavras e interrogatif, interrogativos, porque palavras em francês é masculino, tá? Então, aqui está no masculino. Mas seria palavras interrogativas. O que seria uma palavra interrogativa? Vou dar uns exemplos aqui para vocês. Se vocês já assistiram as incroyables semaines de la prongée française, vocês já viram isso comigo. Um pouquinho, pelo menos. Então, por exemplo, quando eu pergunto qui, qui, que significa quem, isso já é uma palavrinha interrogativa. Porque quando essa palavra aparece, obrigatoriamente, essa resposta não vai poder ser sim ou não. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quem fala francês? Ninguém vai poder me responder oui. Vocês vão ter que me responder quem é que fala francês, né? Então, vamos pôr um exemplo aqui. Qui parle francês? Qui parle francês? Quem fala francês? Ou, qui veut de l'eau? Quem quer água? Então, vocês estão vendo? Quando eu pergunto alguma coisa com essa palavrinha aqui, eu obrigatoriamente vou ter que responder o nome de alguém ou um pronome de alguém. Tipo, um pronome tônico, né? Em francês é outro tipo de pronome. Então, eu poderia falar moi, toi, lui, elle, etc. Mas é muito importante que vocês percebam que usou qui, eu vou ter que responder por alguma coisa mais completa. Ah, o Denis, a Sandra, Denis, aqui, se eu perguntar quem quer água, vocês vão ter que me responder. Então, a resposta, vamos lá, a resposta pode ser nome de alguém, vamos pôr em francês, le nom de quelqu'un, o nome de alguém, nome de alguém, ou o um pronom, deixa eu pular aqui para a gente conseguir. Um pronom, tonic. O que é um pronome tônico, a gente vai ver numa próxima aula, mas são palavrinhas como moi, quali, elle, opa, vem um M a mais aqui, elle, nu, vu, elle, elle. Isso aqui são pronomes tônicos, tá? Então, eu vou ter que responder ou com o nome de alguém ou com um pronome tônico. Se você quer ver o que eu estou escrevendo, vem aqui para o YouTube, galera. Então, essa aqui já é uma primeira palavrinha que a gente tem de moi interrogatif, tá? Ou seja, quando isso aparece, obrigatoriamente, isso é uma pergunta aberta. Então, eu vou pôr várias palavras interrogativas aqui, depois a gente vai ver como a gente forma uma interrogação com essas palavras. Então, que, depois temos o qua, o qua seria o que? o que, tá? Aí a gente teria por qua, eu vou pôr várias, depois a gente põe exemplos. Aliás, vocês aqui vão criar os exemplos, isso é muito melhor, assim. qui, qua, por qua, u, comment, poderia dizer avec qui, com, qui, qua, ou comment, pourquoi, qui, qua, u, comment, pourquoi, avec qui, com, acho que é isso. Acho que eu completei aqui todas. Então, vamos lá, muito simples. Por qua, o que seria por qua? Seria por quê? Seria o porquê separado. O u, esse é o mais diferente. O u significa o quê? Significa onde, tá? Onde. Comment significa como. avec qui? Esse aqui eu não quero que ninguém esqueça, porque avec, meu nome é, o nome aqui é avec Elisa. Avec significa com. Então, se vocês perguntarem, você aprende francês com quem? Tu apprends le français avec qui? Vamos por já exemplo. O exemplo. Tu apprends le français avec qui? Aí vocês vão poder responder avec Elisa. Avec Elisa. Então, com Elisa, tá? Isso aqui significa com. Então, vamos lá. Com quem? Tá? Com quem? A gente viu que qui é quem, e aí a gente viu, então, que avec qui é com quem. Estou vendo pipocar a pergunta. Já respondo, hein, galera? No final eu respondo a pergunta. Agora, concentre aqui, foco aqui. Às vezes vocês ficam pensando em outra pergunta e não presta atenção nisso aqui. E aí o com, e eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Eu não falo qual, qual, nem qion, nem nada disso. Eu vou falar com, com. Eu não pronuncio o u, tá? Em português eu falo quando, quando. Eu pronuncio o u em português, mas em francês eu não vou falar esse u. Agora, vamos lá. Eu quero que vocês me façam uma, me deem um exemplo com a pergunta qua. Qua. Quem aí se arrisca a criar uma pergunta com qua? Uma pergunta com por qua. Vamos jogar todas. U. Comment. A ver aqui a gente já pôs uma, mas vamos para mais uma. E com. Quero que cada um de vocês crie uma pergunta com alguma dessas, desses moa interrogativos, dessas palavras interrogativas. Palavras interrogativas. E aí? Esperando vocês, porque vocês sabem que vocês só vão aprender de fato quando vocês ativarem o francês. porque se eu ficar dando os exemplos, aí isso aqui entra por um ouvido, sai pelo outro, e vocês acabam não aprendendo de fato. E o que eu quero é que vocês aprendam. Então, eu quero que vocês façam as frases de vocês. afinal de contas, eu já sei, né? Disso aqui, desse conteúdo. Mas vocês ainda não. Ah, ótimo. A Renata Amaral me lembrou de outro. Quelle. Merci, Renata. Quelle. E aí, na verdade, a gente tem uma variação, né? Quelle, quelle, quelle e quelle. E isso aqui é sempre qual ou quais. Tá? Em português, a gente só tem duas variações. Ah, olha, eu vou pôr aqui duas frases que eu recebi aqui no YouTube, já que o YouTube, a galera tá mais rápida. Tão mais acordados lá no YouTube. Vocês que estão aqui no Instagram, acordam, vem pro YouTube se você quer acordar lendo o que eu tô escrevendo e vendo as frases de vocês. Então, o André Melo colocou uma, um pedaço, uma, colocou assim, aqua sacer. Inclusive, é o título, né? É o começo do título de uma música da Edith Piaf. A qua sacer. Pra que serve? Pra que serve? Qual é a funcionalidade? Pra que serve? O título da música da Edith Piaf, eu vou completar a sua, vou tomar liberdade, André Melo, de completar a sua frase. Aqua sacer l'amour. É o nome de uma música muito bonita. Aqua sacer l'amour. Pra que serve? Tá? Então, olha só, aqui foi um aqua, tá? A gente usou uma outra variação que é o aqua. E aí, em seguida, do Juan Fitri, sei lá como fala isso, colocou assim, qua è set. E aí, a gente vai ver aqui, qua è set. Juan, aqui, essa frase aqui, ela tem alguns probleminhas. Vamos lá. Primeiro, é o começo dessa pergunta com qua. E a gente já vai ver por quê. E aqui é set. Esse set aqui significa esta. Esta. Então, é como, eu tô entendendo que você tá me perguntando o que é isto, né? O que é isto? E aí, como que a gente pergunta o que é isto? Não é dessa forma aqui. Porque, na verdade, o qua, ele tem uma outra forma. Eu posso também escrever que, tá? Significa a mesma coisa. Qua ou que significa a mesma coisa. Mas, quando que eu uso um e quando que eu uso o outro? Pessoal, vou apagar essas duas frases. Me acompanha aqui pelo YouTube pra vocês conseguirem acompanhar o que eu tô explicando. Eu vou usar o que em começo de frase, tá? Então, começo de frase. Então, por exemplo, eu diria que é se que se o que é isto? Sá. Vamos pôr assim. O que acontece é que eu expliquei pra vocês que eu não deixo duas vogais ficarem uma do lado da outra. E aí, por não deixar as duas vogais ficarem uma do lado da outra, o que eu tenho que fazer? colocar uma apóstrofe. Então, vai ficar ques peraí que faltou o tracinho aqui. Ques que cessa? Ques que cessa? Olha só! Muita gente já viu essa pergunta. Aliás, me conta aqui. Você já tinha visto essa frase e não entendia o que era esse ques que? Ques que? Então, se a gente traduzisse, seria o que é que é isto, né? O que é que é isto? ques que cessa? Ques que cessa? Vocês estão ouvindo o Theo chorar no fundo, né? Ques que cessa? Cete o que pleur. O que é isso? É o Theo chorando. Ques que cessa? Então, muito simples. Vocês nunca mais vão esquecer que quando vocês encontram o ques que significa o que é. O que é isto, por exemplo. Tá bom, Juan? Espero que tenha ficado claro aqui. Agora, eu falei para vocês que o que eu vou usar no começo da frase. Esse aqui é o nosso que camuflado que ele começa com a próxima palavra começa com uma vogal. Agora, prestem atenção, se fosse no final da frase. Eu vou criar a mesma frase, mas eu vou colocar assim. Uma possibilidade é o que é isto? E a outra possibilidade em português seria isto é o que? Então, se eu inverter a ordem, se eu colocar o que no final, vai ficar assim, ó. Cé... Qua... Sá... O que é isto? As duas frases querem dizer a mesma coisa. E eu vou pôr assim para vocês lembrarem que essa é a nossa palavra interrogativa. Tá? O que é isto? Isto é o que? As duas frases querem dizer a mesma coisa. Então, o começo da frase vai o que. Meio ou final da frase. Meio ou final da frase. Vai o qua. Na segunda vez, você falou correto o meu nome. Fitri. Ah, que bom. Boa. Então, deu para vocês entenderem isso que eu estou falando? vou pegar mais uma frase com o qua. A frase da Júlia Luísa. Júlia, você criou a frase seguinte, ó. Qua vêtement vous voulez. E aqui não funciona porque a gente viu que o qua, Júlia, é o que e não é qual, tá? O qual, a gente vai usar a sua frase lá para baixo. Vou tirar ela daqui. Aqui. E eu vou colocar aqui, ó. Seria quel. Eu não sei se você está me acompanhando pelo YouTube, mas vale a pena você ver porque eu estou corrigindo a sua frase. Quel vêtement vous voulez. Aí sim funciona eu usar o quel, tá? Porque aqui o que você quer dizer é qual roupa você quer, tá? Então, lembrando, qua ou que significa o que. Agora, eu vi que alguém mandou aqui uma com pourquoi. Pourquoi c'est magnifique, magnifique. Não tem uma pergunta completa aqui, Sandra. Ah, eu acho que você está afirmando. Parce que. A gente já vai ver isso aí. Vou retomar depois a frase da Sandra. Blue, eu amo seus vídeos desde quando comecei a assistir meu francês melhorou muito. Que ótimo. Merci. Ah, pourquoi je suis Elisa? Ah, ótimo. Vamos pegar a da Sandra. A Sandra mandou uma pergunta com pourquoi. A gente viu que pourquoi seria porque. Então, olha só. Pourquoi a gente fala être abonné a estar fazer uma assinatura como se vocês tivessem uma assinatura comigo. Pourquoi je A gente tem duas formas, aliás, de falar isso. Então, pourquoi je suis é que essa aqui vai ficar muito confusa para vocês. O verbo seguir em francês é o verbo suivre. Então, quando vocês querem dizer assim, ah, estou seguindo tal pessoa, seria o verbo suivre. Mas acontece que na primeira pessoa do singular, ele é idêntico ao verbo être. Então, fica je suis. Tá? Então, isso aí causa um pouco de confusão. Mas a frase seria pourquoi je suis avec Elisa? Porque eu sigo. E aqui é o verbo suivre e não o verbo être. Pourquoi je suis avec Elisa? E aí, a resposta, isso é muito importante parce que j'apprends beaucoup avec Elisa. Porque eu aprendo muito com ela. Então, o que eu quis dizer que é muito importante não é vocês responderem isso exatamente, mas é a pergunta é sempre pourquoi e a resposta é sempre parce que. Parce que. Parce que. Vamos ver se mais alguém, a Luisa mandou, deixa eu ver aqui no YouTube. Ninguém mandou pergunta com pourquoi. Não, ninguém mandou. Então, manda aí uma pergunta com pourquoi. Enquanto isso, vou ver mais uma da Júlia Luisa que está ativando aqui com a gente hoje, acordadona nessa segunda-feira pela manhã. Então, a frase da Júlia Luisa foi porque ela pôs assim, de le fromage. Pourquoi vous ne mangez pas de le fromage? Então, primeira correçãozinha, Júlia, me fala se você está acompanhando no YouTube porque eu estou corrigindo todos os detalhes da sua frase lá no YouTube. Primeira coisa é que de le a gente vai ter que transformar e deixar de, porque é uma contração que a gente sempre faz em francês. nunca vou falar de le, eu sempre vou falar du, du, tá bom? Então, pourquoi vous ne mangez pas du fromage? Fica. E aí, a nossa pergunta é o pourquoi, très bien, e aí a resposta a isso vai ter que ser, por exemplo, parce que sempre je suis vegetarienne, porque eu sou vegetarienne, parce que je suis vegetarienne, parce que je suis vegetarienne. Então, o que eu quero que vocês lembrem aqui, pourquoi vai ser sempre a pergunta e parce que, parce que é a resposta sempre, sempre, sempre que vocês encontrarem um pourquoi ou que alguém perguntar pourquoi para vocês, vocês vão ter que responder parce que, tá? Pourquoi vous ne pas m'appeler? Pourquoi vous ne m'avez pas appelé? Eu acho que é isso que você quis dizer. Pourquoi tu parle français si bien? Merci Renata, parce que ma mère é française. Renata mandou aqui. pourquoi tu parles le français si bien? E aí a resposta é parce que parce que je suis française, je suis française. parce que parce que je suis française. Simplement. Pourquoi vous très jolie? Tá certo assim? Não, Juan, seria pourquoi pourquoi vous êtes si jolie? Seria alguma coisa assim. Eu não vou continuar muito no pourquoi porque aqui vocês já entenderam a lógica. O que vocês precisam agora é começar a fazer essas frases certinhas, ou seja, usei a palavra interrogativa, depois eu preciso de um sujeito, de um verbo e daquilo que eu quero perguntar. Então, é isso que vocês têm que observar. Sempre vai ser assim. Por quê? Um sujeito, um verbo aqui na negativa e um complemento. Aqui a resposta também. Então, eu já vou voltar a isso. Aí agora, alguém mandou alguma pergunta com o... Ixi, vocês estão vendo que eu estou ficando entupida de novo. Cadê? Cadê? Alguém mandou alguma pergunta com o... Aqui, a Júlia de novo. A Júlia está acordadona. O I, Júlia, está certo. A gente pode falar a pergunta o... habitevo. E aí, só cuidado, Júlia, porque aqui eu tenho que colocar um tracinho entre o habitevo. Por quê? Porque simplesmente você fez a inversão entre o sujeito e o verbo. E ao fazer a inversão entre o sujeito e o verbo, eu preciso colocar esse tracinho. Quando que eu faço a inversão? Quando eu estou fazendo uma frase um pouquinho mais formal. Eu poderia dizer oralmente essa frase assim, ela é correta também, mas é mais correto eu falar assim, então é mais formal um pouco. E vamos fazer o seguinte, se você está assistindo a gravação dessa aula, eu quero que você crie uma frase para cada um desses daqui. E aí, gente, sem preguiça, porque quem tem preguiça não vai longe, d'acord? Então, vocês precisam, você está assistindo a gravação, eu quero ler as frases de vocês e eu prometo que eu vou vir aqui e voltar para olhar como estão as frases de vocês. Uma com que, uma com qual ou com que, uma com porquois e você pode até criar a resposta com parce que e agora uma com o e aí a gente tem agora como. Alguém fez uma frase com como? Como? Amo o seu trabalho, desejo tudo de bom em sua vida e em sua família. Merci, Dariel. E aí, alguém tem uma pergunta com como? Como? Ou é tonfis? Bêna, ele está dormindo ou tentando dormir. Ué, le tuapère, está correto? Não, é Juan. Ué, onde está o seu pai, seria Ué, tonpère. Então, Juan, você precisa ver essas palavrinhas aqui que são os possessivos, tá? Recomendo que você depois, depois eu vou fazer uma aula básica sobre isso também. Ué, teô. A minha renata, então, o U a gente ainda teria. U é teô. U é teô, teô, que é o meu bebê. Teô, fedodô. Então, aqui eu tenho que simplesmente explicar onde está a coisa ou a pessoa que a gente está procurando. Agora, vamos passar ao comom, pessoal. Eu vou criar uma frase, já que vocês não me mandaram, eu vou mandar uma aqui para vocês. Uma muito simples, comom, televu. Comom, televu. Ainda não terminei de passar e o cursor já baixou. Já volto, já volto. Está parecendo escola, não é isso? Comom, televu. Comom, televu. Olha, veja, Domingos, se dá certo assim. Não sei, não sei onde você está. Comom, va tu. Très bien. Então, a Bel também mandou um comom. Vá com S, Bel, porque você está conjugando para tu. Tá? Então, sempre tem um S aqui no final. Comom, va tu. Então, essas duas formas, vocês estão vendo que eu estou fazendo a inversão entre o sujeito e o verbo e eu preciso colocar o tracinho no meio. Comom, ça va? Comom, vocês gostaram, né? Comom, ça va? Aqui. Comom, ça va? Como vai? Como você vai? Como vocês vão? Então, e eu também poderia dizer Comom, ça, c'est, vamos por assim. Como se escreve? Comom, ça, c'est, Cri. Então, vocês estão vendo que eu sempre estou usando esse Comom no começo da frase, tá? No comecinho da frase. Comom, tu t'appelles? Maravilha. Comom, tu t'appelles? Como você se chama? Comom, tu t'appelles? Então, tudo isso aqui, usando o Comom. Agora, vamos ao Avec, Avec, a gente já criou aqui. Tu t'appelles francés avec qui? Né? E aí, a resposta avec, eu tenho que usar isso na resposta, Avec Elisa. Ou, eu vou criar uma última aqui, poderia ser, tu viens avec qui? Com quem você veio? Avec ma mère, com a minha mãe. Tá? Então, se eu tenho avec qui, a resposta sempre vai ter que contar com avec também. Lembrando que avec significa com, tá? Pra vocês não perderem. No caso do tu, seria mais informal, correto? Sim, Bel, se você assistiu a aula que a gente fez na última semana, sobre tu et vous, você vai lembrar disso. Se você não assistiu, convido você a assistir essa aula pra você revisar. Comment vous allez à votre bureau? Très bien, Júlia. A Júlia mandou aqui o comment vous allez à votre bureau. ou como você vai ao seu escritório. Então, eu posso usar o como de diversas formas, ele sempre quer dizer, é um modo, né? E agora, quando? Com? Avec qui te manger hier? Sim, Juan, tá quase perfeito. Agora, você só precisa conjugar o verbo aqui. Então, por exemplo, Juan fez essa frase aqui, ó, pra quem tá no Instagram, vem aqui, por favor. Então, o Juan escreveu, avec qui tu a manger, eu tô corrigindo já, tá? Hier, como o verbo aqui, como você tá falando de ontem, o verbo, ele tem que vir no passado. Então, eu coloquei aqui o verbo no passado, tá? Juan. Avec qui tu a manger hier? Com quem você comeu ontem? Ah, maravilha, a Renata Amaral mandou aqui uma pergunta, que é, com é ton aniversaire. Eu diria assim, Renata, c'est qu'on ton aniversaire. Quando é o seu aniversário? C'est qu'on ton aniversaire. A Luísa escreveu a mesma frase, qu'on est ton aniversaire. A gente diria, c'est qu'on ton aniversaire. Quando é o seu aniversário? C'est qu'on ton aniversaire. Eu poderia dizer ainda, quand tu viens? Quando você vem? Quand tu viens? Quand tu viens? Quand tu te réveilles? A Bena criou, quand tu te réveilles, aí você tem que usar um sujeito, tá, Bena? Então, vai ficar, quand tu te réveilles? E a Monique, quand est-tu arrivé à Paris? Très bien, Monique. Quand est-tu, só que assim, est-tu arrivé, ah, não, você escreveu certinho, à Paris. Então, quando, vocês estão vendo que aqui eu usei ele no meio, mas no resto eu usei ele sempre no comecinho da frase, tá? E aí, por último, quel vêtement voulez-vous? Vamos criar algumas outras. Quel gâteau, qual bolo, préférez-vous? Préférez-vous? Qual bolinho você prefere? Quel, vamos pôr um outro. Quel, do feminino. Quel, 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 quel poesie, tu veux lire? Qual poema você quer ler? Quel, eu vou pôr um de cada para vocês observarem uma coisa. a pronúncia do quel é sempre idêntica. Quel, 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 sempre é idêntica. O que muda é a palavra que vem depois. Se a palavra é no masculino, o quel vai vir para o masculino. Se a palavra é feminina, como poesia, o quel vai vir no feminino. Se a palavra é plural, vamos lá com uma plural. Quel, quels amis, vamos ver. Quais amigos virão? Quais amigos virão? Então é plural aqui. E agora, quel, 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 que eu vou usar o quão Quais meninas você conhece? Sei lá, inventei qualquer frase, gente. Mas só para vocês verem que o quão, a pronúncia é sempre idêntica, tá bom? Então, quando que eu vou usar o quão no meio da frase? É porque aqui, olha, a gente precisava de um verbo. Então, eu coloquei o verbo no começo. C'est quand ton anniversaire. Eu não posso dizer quand est ton anniversaire. Fica estranho, porque não tem um sujeito. E aí, o sujeito aqui vai ser esse S, S, C, C apóstrofe, tá bom? Agora, última coisa da nossa aula de hoje. Na outra aula, a gente vai ver as perguntas fechadas. Mas existe uma expressão em francês que é essa aqui, que vocês já devem ter visto. Tem gente que estava me perguntando sobre isso acima. E aí, quando eu uso a expressão S, C, ela não tem uma tradução em português. Ela simplesmente quer dizer que eu estou fazendo uma pergunta. Então, marca que é uma pergunta, tá? E agora, o que acontece é que quando eu uso esta expressão com essas palavrinhas interrogativas, a ordem muda um pouquinho. Então, olha só, eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Se eu quero usar o que e a expressão S, C, na mesma frase, eu vou colocar assim, ó, quem é que você conhece? Então, eu uso a palavra interrogativa no começo, eu uso a minha expressão interrogativa S, que logo em seguida, e eu complemento a minha frase. Então, a gente tem duas formas. A gente pode usar que que tu conhece, então, olha só, as duas frases querem dizer a mesma coisa. No que tu conhece, eu estou usando palavra interrogativa, tá? Vamos por assim, mo interrogative, palavra interrogativa, depois eu coloco um sujeito, suje, e depois eu coloco um verbo. E aí, se tiver um complemento, verbo, deixa eu pôr em francês, e complement, tá? Aqui, nessa aqui, eu vou fazer de outra forma, eu vou usar mo interrogatif, eu vou completar, colar isso aqui, porque só tem uma pequena mudança. Então, o que que eu faço? Mo interrogatif, mais a expressão SK, mais um sujeito, mais um verbo, mais um complemento. Então, essas são as duas formas que a gente tem de fazer, ih, vocês estão ouvindo o Théo berrada, duas formas de fazer essas perguntas. Então, isso vai valer para todas as perguntas com todas essas palavras. Então, a gente vai fazer o seguinte, para a gente terminar aqui, terminando, eu quero fazer uma revisão com vocês. A gente viu hoje formas de fazer perguntas em francês. Então, o que não usa apóstrofe, a gente nunca tira a letra I, valesca, só a letra E, tá bom? Então, olha só, a gente viu que existem duas formas de fazer perguntas, perguntas abertas e perguntas fechadas. As perguntas abertas são aquelas que eu tenho que responder longamente, as perguntas fechadas são aquelas que eu respondo por sim ou não. hoje a gente viu formas de fazer perguntas abertas, as que eu tenho que responder longamente. E a gente viu que existem algumas palavras que são úteis, como quem, que, em francês, como quoi, que significa o que, em francês, pourquoi, porque, o, que significa onde, comment, que significa como, avec qui, que significa com quem, com, que significa quando, e quel, nas suas várias formas, que significa qual ou quais, tá? E aí, a gente viu que, quando eu pergunto por quoi, por quê, a resposta sempre tem que ser parceque, parceque, combinado? Então, agora eu vou responder duas últimas dúvidas, e eu vou lá, porque o Theo tá chorando. Mas, eu quero saber de vocês se ficou alguma dúvida em relação a isso, a gente vai fazer uma próxima aula também sobre interrogação, então a gente também vai poder tirar mais dúvidas numa outra aula, mas eu quero saber se vocês têm alguma dúvida. Aqui em Paris está muito complicado hoje, sério, por causa da greve. Elisa, eu tenho umas dúvidas, mas sempre que você fizer as lives, eu irei perguntando. E agora eu te pergunto uma, por que a palavra encantado ou encantada muda conforme a frase, enchanté e ravi. São duas formas de falar. Enchanté, ravi é quando você está pleno de algum sentimento bom, então seria isso, tá bom, Juan? Mais alguma dúvida sobre interrogações? Vou sair aqui um pouquinho. Então, olha, fica aí na sua cabeça. Quando eu uso palavras interrogativas, eu posso usá-las no começo, e se eu quiser, eu posso usar a expressão é-ce-que logo em seguida. E se não, eu vou simplesmente usar essa palavra interrogativa no começo da minha frase. Que, 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 não sei o quê, tá bom? Eu falei que, mas pode ser qualquer uma das perguntas. E voilà, meus amigos, deixa eu ir lá salvar o Théo. Espero que vocês tenham adorado a aula de hoje. Eu acho que foi uma aula muito proveitosa. E não esqueçam de colocar isso em prática. Então, você que está assistindo a gravação dessa aula, coloca em prática aqui nos comentários para você não perder a oportunidade, d'acord? Um gros bisou. Merci. E à la prochaine. Tchau, tchau.